Nossa linda juventude Não é folha seca ao vento, não Vivemos pra fazer o bem, sabemos o valor que a vida tem Temos mil razões pra viver, somos jovens Nossa linda juventude Somos contra a guerra e lutamos pela paz Nossa vida não é em vão, das drogas dizemos não Juventude é vida pela frente, é o futuro da nação Se jovem é lutar pela vida, sem guiar drogas e violência A força da juventude pode esse mundo transformar O amor de Deus no coração, unimos nossa voz e nossas mãos Amar é a nossa missão, a canção do amor vamos cantar Oh, viva nossa juventude Oh, juventude que existe em você Oh, viva nossa juventude Oh, juventude que existe em você Nossa linda juventude Não é folha seca ao vento, não Vivemos para fazer o bem Sabemos o valor que a vida tem Temos mil razões pra viver Somos jovens, nossa linda juventude Somos contra a guerra e lutamos pela paz Nossa vida não é em vão Nas drogas dizemos não Juventude é vida pela frente É o futuro da nação Ser jovem é lutar pela vida Sem guerra, drogas e violência A força da juventude pode esse mundo transformar O amor de Deus no coração Unimos nossa voz e nossas mãos Amar é a nossa missão A canção do amor vamos cantar Viva nossa juventude Oh, juventude que existe em você Oh, viva nossa juventude Oh, juventude que existe em você Oh, viva nossa juventude Oh, juventude que existe em você Oh, viva nossa juventude Oh, juventude que existe em você 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 Obrigado.